Boa noite, amores. Gente, tô morrendo de calor. Boa noite, amores. Bom, esperando a nossa convidada de hoje. Anderson, beijo. Boa noite a todos. Mais um dia, graças a Deus. É, diretamente de Madureira. Gente, tô morrendo de calor, galera. Não sei o que que tá acontecendo hoje comigo. Ai, ai, meu. Beijo, minha rainha. Tudo bem? Como é que estão todos? Então, gente, tô tomando um vinho hoje, né? Porque eu sou filha de Deus. Final de semana. E aí, a gente tá, né? Dando uma relaxada, porque amanhã ainda tem trabalho. Boa noite a todos. Hoje tem samba no pé? Não. Não sei, quem sabe, né? Tem música. A gente vai ouvir música hoje. Quem sabe, dá uma sabadinha. Né, hein? Vamos ver se a... Vamos ver se a gente samba. Vamos ver no finalzinho, tá? Prometo. Prometo hoje dar uma sambadinha. Gente, eu tô cansada todo dia todo. Não consigo dormir. Aline, meu amor. Como é que estão todos? Como é que estão... Como é que está a família, Aline? E o bebê, tá bem? Tá em casa direitinho? Nelson, beijo. Rodrigo, beijo. Boa noite. Nayara, tudo bem? Nayara, com você? Como é que tá? Beijo. Ah, Marcinho. Beijo, meu primo. Ô, Gilcinho. Rei da voz. Nosso mestre. Gilcinho, nosso intérprete maravilhoso aqui, junto. Milson, meu diretor. Que bom, graças a Deus. Gente, eu tô esperando a nossa convidada, né? Olha, Bernardo Nascimento. Gente, Portela toda em peso, né? Que lindo. Anderson. Gente, eu tô com calor. Não sei o que que tá acontecendo, entendeu? Acho que é a idade. Menopausa. Olha, evangelista, nega. Como é que está? Como é que tá a mamãe? Vamos fazer uma live? Vamos marcar? Me chama no zap depois. Pra gente marcar uma live aqui. Gente, rainha, musa. Tem história no carnaval. Cadê? Cadê a nossa convidada, gente? Ai, que bom. Manda um beijão pra mamãe. Saudade de vocês. Tá? Espero que esteja tudo bem aí. Então, galera. Tô esperando a minha convidada, né? Enquanto eu vou tomando um vinho. Tô esperando vocês entrarem. Ninguém me pergunta nada. Ninguém quer mais falar comigo. Tô aqui todo dia. Né? Obrigada, Anderson. Gente. É, tô esperando também. Deixa eu mandar um alô pra ela aqui. Calma aí. No zap. Deixa eu ver se é ela. Aqui é a nossa convidada de hoje. Tá? Eu vou te chamar. Pra gente bater um papinho aqui. Tá? Tô convidando... Semana que vem também tem uma galera legal. Valisca Reis tá com a gente semana que vem. Já combinei com ela. Gente, e... Ah, eu tô querendo... Aline. Então, eu vou ligar pra Tia Surica. Mas tem que ter alguém lá pra poder fazer pra ela, né? Porque ela não vai conseguir fazer sozinha. Aí eu vou ver se eu falo com ela. Então, gente. Eu já aceitei a nossa convidada. Só tô esperando entrar aqui. Não sei se é minha, né? Se é a net dela. Mas vai dar tudo certo. Tirando o meu carro. Não. Dormiu não. Tá acordada. Eu falei com ela. Vocês são muito engraçadas. Ela só não conseguiu entrar. Não sei o que aconteceu. Pode ser a internet. Gente, eu tô morrendo em saudade da Tia Surica, Aline. E ela vai ser engraçada aqui. Eu quero fazer com o Nilo também. Essa semana eu vou organizar pra fazer com o Nilo. Deus, eu dormi bem ontem. Então, gente. Eu tô dormindo muito pouco, né? Eu durmo pouco, na verdade. E aí eu não consegui dormir nada. Te conheci na loja de Floripa. Ah! Oi, amor. Como é que você tá? Uh! Tem tempo isso, né? Tem o quê? Tem muito tempo que eu não... Ah! Tem muitos anos que eu não vou a Floripa. Nossa! Cadê a Pipa, gente? Boa noite, Benca. Sou manguerense. Você irá convidar. Então, amor. A Evelyn já esteve aqui com a gente na terça-feira agora. Poxa, eu não tô conseguindo... O que tá acontecendo? Eu não estou conseguindo salvar as lives. Eu não... Já tentei baixar aplicativo. Já tentei fazer várias coisas. Mas eu não tô conseguindo. Ah, Bel. Também tá no vinho hoje? Ah, eu tô aqui no vinho, gente. O problema é quando começa, né? A gente... Ô! Beijo pra Argentina. Ah, de São Malho? Então. Bastante. É uma coisa que eu tô sentindo falta. Ativamente, a gente tá fazendo nada. A gente tá fazendo a unha. Não tá fazendo nada. Daiana, eu não conheço, amor. Vida, manda o convite de novo. Porque eu tentei aceitar, mas ficou carregando e não aceitou. Pipa. Manda de novo aqui pra gente. Bom fim. Beijo, meu amor. Boa noite. Então, vamos marcar nossa live. Com certeza. Quer dizer, já está marcada, né? Só marcar o dia. Paulo. Então. Ai, eu não consigo. Paulo, meu amor. Fotógrafo, meu amigo. De muitos anos. Que delícia ter você aqui com a gente. Bom. Vagner, meu filho. Lúcia. Lúcia, vamos marcar pra gente fazer um pagodão aqui, hein? Chamei no outro dia. Você fugiu. Nem deu confiança pra sua rainha. Tá? A Lini tá aqui também. Beijo. Você é um pintel, ótimo. Pintel é bem, ó. Tô fazendo alguns exercícios em casa. Então, Anderson, eu não consigo. Às vezes eu tento. Na verdade, às vezes eu consigo. Assim, eu só danço, entendeu? Eu tento dançar o máximo que eu consigo. E aí, eu fico igual uma maluca de frente pro espelho. Então, eu chamei naquele dia. Você foi embora. Bianca, meu compadre é seu fã. Manda um alô pra ele. E também... Qual o nome do seu... Adriano. Ah, Adriano. Qual o nome do seu compadre? Vera, do grupo Ketim. Beijo. Vera. Beijo. Qual o nome do seu compadre? Adriano. Vai ser... Ah, então. Eu quero que vocês falem a história de vocês. Aqui o espaço é de vocês, Lúcia. Aqui o espaço é do sambista, entendeu? A gente quer contar a história dos sambistas. Deixa eu ver se é a... Aqui. Vamos lá. Eu quero contar a história do sambista. Lúcia, né? Dudu Santos. Nada, meu amor. Ô, linda! Ai, minha diva! Gente, eu pensei que eu nem ia conseguir entrar nesse negócio aqui. Diva! Gente! Não, é engraçado que ontem foi tão fácil, né? Por que foi sem querer? Mas sabe, exatamente. Porque ontem eu comecei a apertar sem querer. Aí apertei as coisas. Aí, de repente, eu tava dentro do seu live sem querer. Aí, hoje, que eu fui fazer, prestando atenção, eu não consegui encontrar o botãozinho da pergunta lá. Mas agora eu tô aqui. A linha, nossa amiga, falou que você arrasou no cabelo. Que ela amou com o look novo. Eu também amei, gente. Ficou linda, né? Porque, assim, quando eu não faço nada, assim, não faço nada, ele fica assim. Porque ele não é cachadinho. Tá metida, né? Aí ela é metida, né? Quando eu não faço nada, gente, ele fica assim. Tipo, eu acordo com a Suzana Vieira. Sabe? Maravilhosa, né? Ela é muito diva. Muito diva. Não, mas aí... Então, aí quando eu faço aquele cachinho, aí eu faço ele todo, cada um sabe? Todas as mexinhas. Aí eu fico um tempo com ele, coloco ele um pouquinho úmido. Aí fico um tempo com ele, eu passo o secador. Aí depois, quando eu solto, ele fica praticamente assim, né? Fica bem, bem lá em cima, assim. Aí ele fica desse jeito, assim. Mais ou menos. Eu vi, eu vi nas fotos que você botou no seu perfil. É, porque... Eu acompanho, gata. Deixa eu mandar um beijo aqui rapidinho. André Martinelli, né? Você conhece, que é o nosso patrocinador. Um dos patrocinadores da Portela. Ele tem fazendo... Eu tô acompanhando também, tá? As boas ações que você tá fazendo, André. E fico muito feliz, porque ele me deu os parabéns aqui pela ação que a gente tá fazendo. A Portela tá fazendo. Todos nós, né? Porque a gente é um só. É um corpo... É como eu disse. É uma celulazinha no corpo chamado Portela. Como diz o Valci Fala Samba. Eu já peguei a frase do Valci. Já botei pro lado da Portela, né? É assim, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E, na verdade, aqui não... E aqui, na verdade, é... Quando você começa a fazer uma ação social, sabe? Você... Acostuma. Você fica viciada. E aí você quer fazer mais e mais e mais e mais. Eu chego... Gente, é muito engraçado. Porque eu chego debaixo do viaduto. Todo mundo já sabe quem é a rainha, né? E aí os caras falam assim... Você é a rainha da Portela, né? Eu falando no primeiro dia. Gente, como é que eles sabem? Ah, o outro já quer a brusa da Portela. Já estão me pedindo a brusa da Portela. E não sei... Então, assim... Eu falei, ó... Só vou dar por tenente. E aí eles falam... Nossa, uma grande... Ah, então não tem brusa, não. Só tem por tenente. E aí você cria... Você cria um amor, né? Um vínculo aí. E aí hoje, antes de começar... Eu tô com a cara arrasada. Porque eu tô o dia todo na rua comprando as coisas. Nossa, belíssima. Você vai me arrasada. Imagina o quanto você vai me arrasar. Aí me trouxeram 60 quilos de frango. Estou eu cortando. E aí já tô adiantando pra poder fazer o almoço amanhã. Porque quem faz tudo sou eu. Não gosto que imita a mão nas minhas panelas. Adoro. E aí eu faço a... Não, e aí eu falo pra minha mãe. É um dia que você tem que... Tá tranquila. Você tem desabro. Porque você tá mexendo... Tá fazendo uma comida onde várias pessoas vão comer. Então você pensa... Eu rezo, sabe? Tem muito preceito antes de você cozinhar. Ainda mais quando é pra outras pessoas, né? E aí eu peço o bem pra tanto aqueles que vão comer. E é muito engraçado. Porque no final, as meninas acabam brigando. Querendo comer a comida, né? Aí a gente vai me entregar rápido e poder comer também. Quando a gente chegar. É bem divertido. É uma grande família. Você põe amor, né? Porque vem de dentro, né? Você faz a comida com sentimento. Não é só porque você sabe fazer. É realmente com amor, né? Não só porque as pessoas sentem. O André falou que vai mandar 50 camisas. Manda mais um pouco, André. Que eles vão me matar. 50 tá bom. Eles brigam, gente. É muito engraçado. É um amor aquilo. Mas assim, eu quero agradecer a todos que ajudaram nessa campanha agora. A gente ganhou bastante mantimento. Bastante alimentos. Doaram com dinheiro também. Eu tô muito feliz. Muito emocionada. Porque era uma coisa fechada, sabe? Entre amigos. Sem nenhuma intenção de nada. De ganhar mérito ou nada. Porque eu acho que quando você faz o bem. O único retorno que eu quero é saúde, paz. Minha família é bem. As pessoas que eu amo bem. É somente isso que eu peço a Deus. Os orixás. E eu vejo assim. As pessoas... Fazendo também, sabe? E isso me deixa muito feliz. Saber que a gente mexeu um pouquinho com cada um. Incentivou as pessoas. Eu acho que isso é mais importante, né? Era a mensagem que a gente queria passar. E graças a Deus a gente conseguiu. Beijo, André. Obrigada pelo cara. Aquele momento de gratidão também, né? Aquele momento que você tá fazendo. Acho que aquele olhar de gratidão da pessoa que tá recebendo. É um momento único. É assim, né? Porque meu pai sempre falava pra mim também. Quando você faz o bem pra alguém, a parte mais importante é o primeiro olhar. Porque quando você entrega alguém um presente, ou quando você faz uma surpresa, ou quando você faz uma caridade, né? É aquele olhar daquele momento. Poxa, eu... Sabe? Fui eu que fui escolhida, né? Então, assim, eu acho que esse momento é único. É muito lindo. É maravilhoso, né? Eu gosto muito. Eu participo de vários projetos que ajudam, assim. Porque eu acho que a gente não pode só receber na vida, né? A gente tem que devolver um pouco às vezes. Então, eu acho que eu tenho essa coisa, muitos dos meus pais, né? Que eles falavam muito, você não pode só agradecer a Deus o que você tem de bom, ou o que você recebe, ou uma graça que você recebe. Você tem que, uma hora, você tem que devolver um pouco pra vida. Claro. Então, a gente tem que devolver também. A gente não pode só pedir, né? Porque as pessoas falam, ah, você tem que agradecer. Você tem que pedir, mas tem que agradecer. Então, eu acho que essa forma de agradecer é quando você entrega uma parte, né? Da sua felicidade, da sua conquista pra alguém, né? Que, às vezes, com um pouquinho, né? Fica tão feliz quanto você ficou. Claro, com certeza. Porque você conseguiu alguma coisa. Então, eu acho, assim, é importante a gente devolver as coisas pra vida. Aqui em casa é uma loucura. É comida pra tudo que é lado, é roupa pra tudo que é lado pra doar. Aí, todo mundo trabalha, todo mundo mete a mão, entendeu? Mas, graças a Deus, todo mundo tá feliz com isso, né? E também, nessa quarentena, né? Distrai um pouquinho a gente também, né? É. Mesmo que, assim, algumas pessoas não consigam ir na rua, porque tem gente que tem mãe, tem filho. Mas, assim, só o fato de estar movimentando isso já deixa a gente aliviado. Sair um pouquinho dessa rotina aqui, né? Que a gente criou aqui. Quer dizer, fomos obrigados a criar, na verdade. É. Além da gente não saber, né, Bia? A gente não sabe a dimensão do que tá acontecendo lá fora. Em cada casa, em cada família. A gente consegue imaginar, né, pelas informações, pelos jornais, pela uma série de vias, né? Mas a gente não sabe, realmente, a gravidade do que pode estar acontecendo em várias casas, entendeu? Onde, talvez, a gente não conseguiu, nós não conseguimos chegar. Mas a situação dessa pandemia tá bem complicada mesmo, assim. Eu tenho amigos meus que falaram comigo, conversaram comigo sobre isso. E a gente também tá, como eu falei pra você, né, com vários projetos. Tem muita gente querendo fazer alguma coisa. E eu acho, assim, interessante, sabe? Eu acho interessante como todo mundo, assim, principalmente o brasileiro, né? A gente tem essa coisa de abraçar o mundo, né? A gente não quer fazer só um pouco, a gente quer fazer um monte, né? Aí a gente puxa um, puxa outro. E daqui a pouco alguém tá querendo fazer também. E aí começa aquela... Oi, Magali! Beijo! É, Magali. Beijo, filha querida. Linda. Evangelista, que eu já gritei ela aqui cedo. Não é? Nossa, minha. Minha, beijo também, gente. Gente, é muito engraçado. Depois eu vou falar do evangelista, né? Na história da viagem. Porque eu acho legal isso. Você tava falando ontem com a Camila Silva também. Essa aproximação que a gente cria por conta das viagens. Isso é fantástico, né? Mas termina pra gente poder começar a saber da pipa. A gente quer saber isso aí. A gente quer saber essa história aí. Que tem muita história pra contar. Nossa, gente. A gente vai ficar até amanhã de manhã, né? Não, tem problema. Olha, a gente tem uma... Assim, a gente só tem uma hora, né? E aí é muito engraçado, porque eles cortam a gente uma hora, mas a gente volta. Porque eu falo assim, gente, eu sou a mulher de ansanço, insistente. Eu fico ali até o final, entendeu? Olha, adorei o decote. Gostou? Ó, pra você, ó. Deixa eu levantar. Gente, maravilhosa. Maravilinda. Olha como é que eu me arrumei pra você, né? Eu falei, gente, a pipa é tão elegante. Gente, olha aqui, eu tô assim, né? Olha lá, ó. Assim, o básico dela, né? A pipa... Gente, ela quer de madrugada. A pipa é aquela pessoa, assim, ela é tão humilde, que ela anda igual a Suzana Vieira, já acorda linda, com a cara assim, sabe? Perfeito cabelo. Aí, quando eu vi ela falando pra Aline, não, meu cabelo é assim mesmo. Acordei, já fiz assim, está ótimo. E ela vai, tipo, mega humilde, né? Tipo, ó. Ela parece nem uma bonequinha. Nada, nada, nada. Não, gente, eu dei um tapa no rosto aqui, ó. Graças a Deus, né? Aquele negócio assim, né? Pra dar uma acordada na gente. Tem uma maquiagem aqui, sabe? Quando a gente não tem maquiadora, a gente dá um truque assim. Ah, mas você é linda de qualquer jeito, gata. Ontem você trouxe sem nada e é linda. Para. Passei um batonzinho assim, né? E aí, tô aqui. Mas o cabelo, realmente, eu não fiz nada de interessante, não. É porque meu cabelo, ele não... Meu cabelo é ondulado, né? Bem ondulado. Mas ele não... Aliás, olha que cabelo, saca do seu cabelo aí. Tá lindo também, né? Ô, Nanda Lace, Nanda Lace. Cachuzinho. Ai, adoro. Beijo pra ela, gente. É maravilhosa. Eu vou fazer várias propágenes da minha irmã. Gente, Nanda Lace, por favor, encomenda, ó. Gostaram? Isso. Ela é uma pala, meu Deus do céu. Ela é linda, né? Uma negra linda, maravilhosa. Que talento. Ela é de escorpão igual a mim, né? Ela é determinada, batalhadora, guerreira, aquela menina ali. Eu torço muito... Tá vendo? Tá vendo? Ela também tá com a gente nessa campanha aí também. Ela é maravilhosa. Nossa, desde o dia que eu conheci, fiquei fascinada por ela. Além dela ser bonita por fora, ela é bonita por dentro. E ela tem mil ideias, assim. Ela muda você em dois segundos. Muito linda. Adorei. Trabalho maravilhoso. Aí é duas e meia da manhã, né? É. Beijo, Cris! A gente já tá fazendo babado duas e meia da manhã na Suíça. Gente, mas sabe que isso é danada do Covid aí, né? Porque o pessoal fica desesperado, querendo que aconteça alguma coisa, querendo se ver. Aí fica todo... Eu avisei, aí todo mundo começou a ligar. Aí o pessoal falou, mas não, mas nove horas já passou, a gente perdeu. Eu falei, não, gente, é no Brasil. Porque senão... Aí todo mundo ligou pra mim. Aí agora eu tô vendo que algumas pessoas... Não, tem vários aqui. Vários. O cara acordado pra falar maluco. Gente, eu tô achando muito chique essa live. Porque assim, eu ia pra Suíça, né? Pia 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 Pia, que tão chateada. Isso, isso. Tudo certinho. Tudo. E aí, gente, o Pascoal falando, eu vou te levar pra você ver. Neve o Pascoal, gente, pra quem não sabe, é o marido, é o esposo da Pipa. E aí, não, eu vou te levar pra fazer. Aí o Pascoal, você vai colaturar com a filha preta? Não sei o quê. Já tava adotada, já tava tudo certo. Já tava já pensando no casaco. Eu já tinha várias fotos. Gente, mas ó... Não vai voltar a oportunidade. Não, vai acontecer. É, acontece. Ó, você tá vendo aqui atrás? Aqui, ó. É lindo. Aliás, a sua casa é linda, parabéns. Obrigada. Parabéns, é lindo. Pô, Fipa, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Se apresenta aí. Para todos. Ai, gente. Bom, eu sou uma cantora de bossa nova, canto um pouco de MPB. Gosto até muito de MPB. E, assim, MPB em geral, porque a música popular brasileira, né? Ela tem um leque muito aberto. Eu procurei o meu estilo como cantora de bossa nova, comecei assim, né? Porque meu pai também cantava muito essas coisas. E depois eu me entrei na gafieira, né? Porque eu sou de São Paulo. Pra quem não sabe, não sou carioca, mas sou de São Paulo. E aí, no final, eu entrei na gafieira. Muitos, muitos anos de ir na gafieira. E aí, eu comecei a me apaixonar pelo samba. Fiquei querer cantar. E eu fiquei muito fã da Elisa Soares. Eu era muito apaixonada por ela. E Helena Pitchman. Eu gostava dessa mistura, né? E eu fazia até a pintinha da Helena Pitchman. Pra ficar igual a ela. Aí, depois, claro, foi vindo Clara Nunes, né? Eu gostava muito. E aí, eu também fazia. Porque a minha mãe dizia que, em casa, quando eu era criança, eu fazia concurso de cantores, de calouros, de Silvio Santos. E eu tinha que ganhar sempre. Eu sempre ganhava os concursos. Eu apresentava e ganhava. Então, eu fazia no quintal da minha mãe. Eu pegava as crianças tudo e fazia os concursos. E aí, eu me caracterizava. Foi assim que eu criei esse estilo de me arrumar muito pra fazer uma apresentação. Claro, eu faço apresentações hoje em dia à vontade e tal. Bem casual, né? Mas eu gosto desse pequeno glamour, porque eu fui criada nesse meio. Eu entrei pra trabalhar na noite, em casos noturnos, onde realmente você necessitava colocar roupa longa, né? A gente cantava com orquestra, cantava com grupos, bandas muito grandes, né? Então, eu sempre gostei de brilho, eu sempre tinha uma coisinha brilhando. Não importava o que, brilha só o botão, mas tinha que ter alguma coisa. E aí, eu fui criando esse estilo por causa dessas mulheres, sabe? Como Elisete Cardoso, Angela Maria. Porque era isso que a minha família escutava. Então, eu... Angela Maria é maravilhosa. Isso, e meu pai cantava muito aquela música dela. Não é preciso você dizer. Eu sei, chegou a hora. Só resta então dizer adeus. Ir embora pelos caminhos desse mundo. Sem final, não, não, não diga nada. Leve um sorriso, eu espero a sua volta. Pois, para mim, o que interessa e o que importa é que um dia você volte pra ficar. Vá, conheça tudo que eu não pude oferecer. Vá pela vida adormecida dos seus olhos. Pela avenida ao encontro das ilusões. E quando você se cansar das coisas que conheceu Traga seu corpo cansado Descanse em paz Nos braços meus Tô cantando e baixinho Querida, baixo aí, tá? Mas tá maravilhoso aqui. Só queria te dizer isso. Porque você não é fraca, tá? Porque mora a gente, né? Então, sabia tarde. Ele cantava muito. Então, eu peguei, entende, Bi? Eu peguei essa coisa do glamour, Do de se vestir. Porque meu pai sempre falava pra mim, Ele falava assim, Você tem que pensar Que você gosta de ver coisa boa, coisa bonita. Então, você paga pra ver coisa bonita. Então, você tem que oferecer a mesma coisa, né? Então, eu sempre tive essa... Ah, você era um pouco exibida, né? Eu era um pouco aparecida, né? Não exibida. Você é uma boneca. Essa verdade eu fiz da minha mãe, entendeu? Porque minha mãe era muito idosa. Nossa, a minha mãe, Ela colocava bob pra ir dormir, né? Ela colocava bob no cabelo e tal. E ela tinha, inclusive, o cabelo meio assim com a minha. E aí, ela colocava o bob E depois, antes de dormir, ela soltava. Eu falei, mãe, mas se ela vai sair? Não, não. Eu vou dormir. Porque se acontecer alguma coisa, Eu estou arrumada. Já pensou que eu estou mal. É, seu pai. Adorei. Ela era assim. Ela era assim. Gente, eu vou dormir pronta. Porque se acontecer alguma coisa... Não, mas ó, a minha mãe disse pra mim, por exemplo... Porque eu sempre falava. Até hoje eu não faço realmente. Ela dizia pra mim que a gente não deve dormir em uma. Então, ela falou, se você não quiser colocar uma camisola, Coloque uma calcinha sutiã bonitinha, mas coloque. Porque ela, por tudo, pode acontecer, né? Você pode passar mal, você pode ter algum mal-estar. E aí, a pessoa vê se ocorrer você, você desmaia, não sei. E aí, a pessoa encontra você lá nua, assim, toda desprotegida, né? Então, ela falava, é melhor que você esteja, pelo menos, com uma peça íntima, né? Olha, eu fiquei até com pena da SAMU agora, se eu passar mal em casa. Não, aí no seu caso é diferente, né, amiga? Não, mas eu tô ficando louca mesmo, minha filha. Quem vai precisar de ambulância é o SAMU, não, é você. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, passe mal, rainha. Hashtag rainha passe mal. Meu amor, vai ser o SAMU. Vai ser a ambulância mais rápida do mundo. Você lembra a primeira música que você gravou? A primeira música que você cantou? Quando você começou? Olha, a primeira música que eu cantei foi uma música de um teatro de criança, gente. Ai, mentira! Foi. Eu fiz na escola, a primeira vez que eu me apresentei para um público, que foi o público da escola, eu fiz o teatro da baratinha. Eu era baratinha. E aí eu ficava numa janela, assim, né? Depressada na janela, com uma caixinha na mão. E a minha mãe fez uma roupa de baratinha linda para mim. E aí eu cantava. Quem quer casar com a dona baratinha? Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. E aí, né? Tinha o porquinho que queria casar comigo. O ratinho que queria casar comigo. E aí eles brigaram. E no final, a baratinha acaba ficando sozinha e acaba cantando de novo a música. Então, eu fiquei conhecida assim. E aí, como eu tinha essa coisa de interpretar muito, aí eles me colocaram para cantar, para assear a bandeira, para cantar nas festinhas juninas da escola. Eu comecei a cantar e aí eu comecei a desenvolver essa coisa de cantar. Porque eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de mim. Eu queria cantar. Aí, no final, depois, quando eu fiquei com 10 anos, 9 ou 10 anos, aí meu pai me inscreveu num concurso de calor no interior do estado. E eu fui e ganhei o concurso. E aí, depois de lá, eu comecei a participar de várias coisas. Cantei no Raul Gil, cantei no Barro de Alencai. Eu cantei... Olha, meu amor, no Raul Gil. É, ela não tá fraca. Não, o que o pessoal falava, né? Ai, meu Deus do céu, é até pecado, né? Mas o pessoal falava assim, ai, você ia cantar no Barro de Alencai. Você tinha que cantar num programa melhor, não sei o que lá. Gente, Raul Gil é maravilhoso. Sim, mas o pessoal falava pra mim. Aí, eu falei, mas não importa onde. Eu quero cantar. Eu não quero saber onde. Eu queria o microfone. Eu vi o filme da Elis e ela falava isso, né? Eu só quero cantar. Deixa eu cantar. A minha... Sempre a minha visão foi essa. Eu sempre quis cantar. Eu poderia ter, antes, né? Quando eu era mais nova, poderia ter gravado discos, né? Poderia ter feito uma carreira diferente. Mas eu tive filho cedo, né? Então, eu achei que a minha família precisava. E também, eu casei muito nova, né? Eu casei muito nova. Eu casei 16 anos. Era muito... Foi uma coisa muito correndo. E tive filho, né? Novinha. Então, foi complicado pra mim, assim. Fazia uma carreira, né? Além do que, o meu marido, na época, não gostava. Não queria que eu fosse além, né? Do que pra ele era normal. Mãe, né? Aquela coisa de... Ah, é mãe. Não pode mais fazer isso. Não pode mais fazer aquilo. Aí, eu fui barrada um pouquinho. Até que, depois, meu pai falou pra mim. Ele falou, você não pode deixar nenhum homem. Ninguém. Ele falou, se eu não te proíbo, não existe um homem que te proíba. Então, aí, eu comecei de novo a me meter devagar. E aí, às vezes, meu pai me disse que ninguém concursou sem eu saber, entendeu? Aí, no final, tinha que ir mesmo. E aí, alguns eu ganhei. Alguns eu perdi. Alguns eu ganhei televisão. Ganhei uma bicicleta. Eu ia, assim, em tudo quanto eu ia, eu ia. E aí, eu ficava feliz, porque eu queria cantar mesmo. Eu sempre quis cantar. Eu nunca me dediquei, assim, a fazer uma carreira pra virar estrela, não. Eu acho que, pra mim, o importante é cantar. E, assim, enquanto eu puder, eu vou continuar cantando. Ai, que lindo. Além do que, eu acho, assim... Esse trabalho, né? Agora a gente fala trabalho, mas esse prazer pra mim de cantar me levou a tantos lugares do mundo. Me levou a tantas pessoas. Me trouxe tantas pessoas, né? Pra minha vida. Então, eu acho, assim, que é o caminho mesmo. Tinha que ser assim. Tinha que ser desse jeito. Eu, lógico, eu me formei em outras coisas, né? Eu tenho uma profissão separada e tal. Mas, assim, eu... A música sempre esteve do lado, sempre. Eu sempre fiz. Eu sempre dei um jeitinho de fugir pra fazer. Eu até... Olha, eu dansei como você. Fui Miss Vai Vai. Concorri a Rainha do Carnaval. Foi. No Brasil. Não consegui ganhar, não. Isso é muito engraçado. Porque, assim, era... Não era o meu mundo. O meu mundo era música. Eu queria mais cantar do que dançar. E, na época, eu fazia os dois, né? E, quando eu entrei pra trabalhar na Beco, foi assim. Quando eu trabalhei com a Beco no Palácio, era pra dançar. Então, a gente dançava e cantava. Aí, eu cantava antes da casa abrir e depois na casa fechava e tal. E, aí, assim, eu ficava meio dividida, né? Quando alguém falava pra mim. Se aparecesse uma Bianca da Viva e dissesse pra mim. Ai, vamos ali fazer um show de samba. E, aí, eu ia. Entendeu? Eu falava, ah, vamos fazer um show de música. Eu ia. Então, até que um dia, meu pai veio aqui. Eu já tava aqui. Aí, meu pai veio aqui me visitar. Minha mãe e tal. Aí, ele sentou na mesa e falou pra mim. Ele falou, eu preciso conversar com você. Eu falei, o quê? Ele falou, eu preciso falar uma coisa muito séria. Eu falei, o quê? Aí, ele falou. Você tem que parar de ser volúvel. Aí, eu evoluo. Por que que eu fiz? Ele falou, porque você não sabe o que você quer. Você não sabe se você dança. Você não sabe se você canta. Então, você escolhe o que você vai fazer. Ele falou, se concentra no que você vai fazer. Para que você faça direito. Porque ele falou, se você for fazer as duas coisas. Você vai fazer as duas coisas, mais ou menos. Então, faça uma só e faça direito. Aí, foi quando eu realmente resolvi enfrentar o caminho da música. E aí, eu fui. E aí, eu tô aí. Viajei muito. Eu concordo plenamente com o seu pai. Eu acho que as pessoas, elas têm essa coisa de querer ser tudo, né? E aí, quando você quer ser tudo, você não consegue fazer nada direito. A vida é feita de um... Você tem que ter uma meta. E aí, independente do que parece ser fácil. Ah, sambar ou cantar. Mas, você só se destaca quando você se propõe realmente a fazer aquilo. E se dedica e aprende, né? A melhorar cada dia a mais. A Juliana tá perguntando. Juliana, Jujua. Beijo. Tava aqui comigo ontem. Beijo, Jujua. Você canta música sertaneja ou só samba? Olha você. Olha só. Eu senti que vocês leram na minha testa. Que tá escrito aqui, né? Não, não canto. Não canto música sertaneja. Não canto forró. Essas coisas. Porque é assim. Eu canto se for necessário, tá? Como, por exemplo, quando eu comecei também aqui. As pessoas gostavam muito do grupo Kaoma, né? Da Luau. Eu queria muito que cantasse lambada. Não era a minha praia, mas eu cantava lambada. Porque todo mundo queria. E eu precisava fazer meu nome, né? Eu precisava ficar conhecida. E agora o forró e a música sertaneja, eu acho que você tem que ter uma raiz. Eu acho que tem que ter alguma relação. Eu não tenho nenhuma relação com essa música. Ela não vem da minha... Eu não tenho uma relação. Eu não consigo fazer uma relação. Eu gosto de ouvir. Então, eu... Normalmente, quando as pessoas falam... Ai, você não canta? Eu falo... Gente, eu deixo pra quem sabe. Eu deixo pra quem... Porque tem que vir de dentro. Música, pra mim, ela tem que vir de dentro. Então, você tem que... E, Bipa, tem essas coisas do timbre também? Tem, claro. Claro. Tem coisas que a gente tem que ficar olhando de longe. Entendeu? Por exemplo, no seu caso. Eu gosto de sambar muito. Mas eu jamais, entendeu? Eu faria aquela coisa de abaixar e eu não consigo. Entendeu? Então, eu prefiro não fazer. Eu danço aqui em cima. Linda. Entendeu? Mas esse negócio de abaixar, não dá. Então, o forró ou nada, a música é a mesma coisa. E eu não consigo fazer o sotaque. Eu não consigo fazer do jeito que eles fazem. Então, eu prefiro não fazer e deixo pra quem sabe. Aqui, por exemplo, existem muitos cantores de música nordestina. Esse forró. Essa coisa universitária, né? Sertanismo universitário. Isso. Obrigada. Bem, tem gente que faz. Eu não faço. No máximo que eu canto é o Morango do Nordeste, no ritmo de samba. Que é samba, na verdade. Era cara metade, não era isso? Isso, exato. Assim, canto, entendeu? Uma Eba Ramalho, De Volta para Contigo. Canto. Mas aí eu acho que a Elba também já pega o lado da MPB, né? Luiz Gonzaga também. Além de ser do Nordeste, mas é uma coisa mais também MPB. Fica meio dividido ali, né? E isso não pode ser arrastado, entendeu? Porque eu acho que pra isso você precisa ter essa coisa gostosa. Eu acho assim, às vezes, por exemplo, o pessoal fala, Ah, você dança tanto, você não dança axé. Gente, eu não danço axé. Eu faço uma palhaçada, né? Quando eu tô aqui, vocês falam que eu sou de novo. Quando eu tô lá na farra, eu sou meio bagunceira. Mas eu não sei lançar isso porque eu não sei abaixar, não sei fazer essas coisas. Então, assim, não é que eu não sei. Eu não tenho essa sincronia, né? Eu não consigo fazer. Então, eu prefiro, pra não ficar feio, não ficar ridículo, eu prefiro deixar as pessoas fazendo. Eu acho lindo quem sabe fazer. Acho lindo quem sabe cantar forró, quem sabe cantar certamiz, quem tem aquela coisa gostosa. Meu bisavô, ele tocava tordeon, né? Então, assim, eu conheço um pouco, né? Mas nunca foi a minha paixão. Eu nunca gostei. Eu gostava de Luiz Gonzaga e só. Eu nunca me apeguei a nenhum outro tipo de... É, infelizmente... Olha só, então, vou pedir você pra cantar o Luiz Gonzaga pra gente. Por favor. Porque você não vai só falar, você vai cantar. Isso eu não lembrava. Entendeu? Eu falei pra você ontem isso. Guerreiros da Águia, beijo. Família Portelense, todos juntos. Peraí, deixa eu tentar fazer a sua vontade, amiga. Porque você agora me pega, tá vendo? Eu não posso falar essas coisas pra você. Ué, ó, eu esqueci de falar que eu sou muito fã de MPB, né? E aí, muito, muito assim, muito apaixonada. E aí, eu amo Luiz Gonzaga, Gonzaguinha. Toda essa história, sabe? Uma também que eu sou apaixonada de que você tem um timbre bem parecido. É, Leni de Andrade também, acho. O seu timbre parecido. Essa voz... Já me falaram. Essa voz grossa, maravilhosa. Eu amo Leni de Andrade, sabe? Bom... Engraçado que, assim, eu tenho uma... É porque eu sou muito apaixonada por música. Muito, muito, muito. E aí, eu tenho até vontade de fazer um... Não que eu vá cantar, tá, gente? Não é isso. Mas eu tenho vontade de aprender essa questão da respiração, enfim. Eu acho muito, muito, muito maravilhoso esse dom, né? Eu acho que, assim, eu nasci pra dançar. E aí, as pessoas devem também ter essa vontade de ter esse dom. E aí, eu vejo outras pessoas cantando. Deve ser uma troca, né? Eu acho, né? Porque poucas são iguais a Beyoncé, né? É, é o que eu amo. Não, então vamos lá. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a ela, Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Eu perguntei a ela, Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei, ai A Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Que braseiro que formar Nenhum pé de prontação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Eu já tô aqui na base Né? O Nilo Sérgio aqui, ó Gente, maravilhoso Eu acho que eu, né? Uma coisa que eu converso muito com o Nilo, né? Porque o Jusinho já é uma geração mais à frente E aí ele traz essa coisa do samba Do samba de raiz, né? E eu falo pro Nilo o seguinte O que mais me admira hoje no cantor É ele trazer isso pra juventude, né? Trazer a música popular brasileira Trazer a cultura de quem é Gonzaguinha Porque o que acontece? A música só vai realmente... A música não morre nunca, né? Mas eu acho que os jovens hoje em dia Eles estão muito sem cultura, sabe? Eu acho que a gente pode escutar tudo Eu sou muito eclética, funk Não tem nada a ver Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não Claro que assim Meu gênero, eu gosto mais É de MPB, de samba É o que eu gosto mais Então eu ouço muito mais isso em casa Mas se eu tiver que escutar um bom sertanejo Também gosto, né? Só que assim, eu acho que Hoje em dia a gente precisa disso, sabe? Botar isso no jovem, né? E plantar essa coisa da música Pra que eles entendam a importância É triste quando você pergunta assim Pô, Gonzaguinha Quem é? Ah, isso me irrita Porque é a nossa cultura, entendeu? Verdade, é triste Então aquela resposta assim Ai, não é da minha época Que? Mas eu acho que não existe isso Não é da minha época, né? Música não tem época O que existe é a falta de cultura Claro Porque você pode estar com 18 anos Com 7 anos de idade Se você realmente ler e enxergar Quantas coisas aconteceram antes de você nascer Quanto a música era rica Claro Então eu acho que é uma questão de cultura mesmo Eu nasci dançando dançar de salão, né? Eu comecei a dançar com 5 anos de idade Meu tio tinha uma academia Então eu nasci ouvindo Devanei, Copa 7 Timaya, Djavan Eleni de Andrade, Nana Caymmi Então toda essa pegada aí, entendeu? Eu nasci com isso na veia, né? Porque graças a Deus a minha família E hoje a gente planta isso nas crianças Então tem festa, a gente bota fã Bota rifiope Mas bota também um Copa 7 Pra eles entenderem da onde a raiz Isso, um pouco de tudo E o mais engraçado, Pipa É que eles ficam toquinhos Começa um a dançar junto com o outro Eles gostam Deve ser de família Esse negócio aí, essas coisas de dança É de família Mas conta pra gente Você foi morar na Suíça Com quantos anos? Quer dizer, quantos anos você está morando na Suíça, né? Melhor, melhor, melhor 37 37 anos E assim, o que mais você sente falta Do Brasil? Ah, eu estava conversando sobre isso Semana passada Com uma menina E é exatamente isso O que eu sinto falta Talvez seja esse Calor humano Essa coisa de Você conhecer uma pessoa Em três minutos Você entrar dentro do táxi O taxista Contar a vida dele todinha Numa corrida De De seis, sete quilômetros Essa coisa de você parar num ponto De táxi Um ponto de ônibus Na portaria do hotel E a pessoa já Oi, tudo bem O garçom já te cumprimenta Já Então acho assim Essas coisas faltam muito Porque aqui as pessoas São muito reservadas Apesar de que existe Uma diferença grande Por exemplo No Brasil As pessoas são Extremamente espontâneas Mas as pessoas Têm um pouco De receio De se abrir De falar Com qualquer um E aqui O receio é outro Acho que aqui As pessoas não se aproximam Porque eles têm Uma Um jeito de ser deles É uma mentalidade deles Tanto que você aqui Até mesmo Uma pessoa jovem Mais jovem que você Você chama de senhor De senhora Até que a pessoa Permita que você Chame ela de você Demora bastante tempo Então existe assim Uma barreira Antes de você Passar a ser íntima De alguém Até mesmo de um vizinho Então É complicado isso Isso me faz falta Isso me faz falta Porque às vezes A pessoa fica Num restaurante Não digo num restaurante Mas num bar E é muito difícil Conhecer alguém Porque eles têm Esse receio De De ultrapassar Né? E eu tenho Um amigo nosso aqui Que ele falou Ele falou assim Ah, principalmente A surpresa Né? Ele tem medo De levar um tapa na cara Né? Ele vai Cantar a mulher E às vezes A mulher Né? Tá namorado Tem namorado Ele tem medo De receber ou não Assim Então ele acaba Nem fazendo Né? É bem diferente Do Brasil, né? É isso Aqui Aqueles não são Atirados, né? Aí no Brasil As mulheres As mulheres Podem ficar Quietas Que os homens Venham, né? Mas aqui Não Aqui Às vezes Você tem que dar O primeiro Primeira piscadinha Ó, quando eu fui Na Alemanha Naquele festival Que a gente Se encontrou Em Comburgo Comburgo Né? E aí foi muito engraçado Porque a Grasmo Às vezes A gente viaja Sozinha, né? E aí Eu falei Gente, não se fala Alemão não, hein? Aí cheguei No aeroporto, né? Aí eu falei assim E eles Todos sérios Sabe? Os policiais E aí eu parei Pra poder passar Pela Polícia Federal Eu falei assim Gente Eu fiquei Duni, Duni De salame Gente, parecia Filme Aquele filme americano Que os homens Todos os policiais Eram bonitos Eu falei Gente Como que você Passa? A gente dá sorte E eu vejo Tá com medo De ficar barrada Eu tava assim Gente, os homens Tudo grande Bonito Moreno Moura Eu Gente Eu cheguei No paraíso Eu já cheguei Assim brincando Que a gente E aí Ué A gente Olha, Bé Eu tô perguntando Se você foi autorizada A vir pra Suíça Gente E eu olhei E eu falei Gente Mas Eu nunca vi Olha, não tinha Um policial feio Tu acredita? Não, não tem Aliás Isso aqui Realmente é um Gente Eu vou confessar Mas é um problema Já fui autorizada Várias vezes E eu Até entrei Numa situação Constrangedora Porque eu comecei a rir Porque eu fiquei Eu fiquei tão fascinada Assim com a Né? Com a beleza Do policial Que ele tava falando Eu não conseguia Prestar atenção Aí no final É Realmente Aí no final Eu percebi Eu falei Ui Eu tô Ficando louca E realmente Aí ele olhou Aí ele falou Por que a senhora Me olha até Porque o senhor é bonito Eu não posso fazer nada Gente Mas olha só Os homens São Os homens São realmente A coisa De novela De cinema Na verdade Entendeu? Você fica assim Porque eles são grandes São bonitos Tem uns olhos claros Assim Aí eu falo Gente Mas é muito Muito bonito Num lugar só Entendeu? Mas assim Mas tem isso Na verdade A gente tem claro A gente admira Porque é uma beleza diferente De vários outros países Que a gente viaja Mas assim Eles são mega respeitadores Não é uma coisa Que eles Eu acho que eles são Tão fechados Que até a forma De eles olharem Já sabe Já contei pra ele Pode ficar tranquila Tá? Ó Tô falando aqui É menina Olha só Previda Paula Ela fala Deixa eu faço Que ela sabia Ele já sabe Que eu já contei pra ele É essa É tranquila E Fiba Fala um pouquinho Assim Do Do trabalho Que você faz aí Você roda Quantos países Até um rapaz Falou Que ele É Diego Se eu não me engano Diego ou Diogo Tá sempre aqui Nas lives Agora eu não me recordo Ele é de Portugal De Lisboa Aí ele falou assim Vem aqui pra gente Fazer uma roda de samba De xaô Lá em cima E Fala pra gente Um pouquinho aí Desse trabalho Porque quando eu viajei Eu vi que tem muito brasileiro Aí Colônia brasileira É bem grande Aqui na Europa inteira Pra falar a verdade Tanto na Suíça Como na Alemanha Na França Tem bastante brasileiro Portugal Tem uma colônia enorme De brasileiros Inclusive Depois que começaram Fazer vários eventos brasileiros Convidaram também Vários artistas do Brasil As grandes estrelas do Brasil E Principalmente pelos brasileiros Aqui Aí surgiu alguém Que começou a fazer A primeira coisinha E dessa coisinha Foram Aparecendo outros E assim Trabalho A Suíça Logicamente A Suíça é um país pequeno Mas Tem trabalho pra todo mundo E a gente tem essa vantagem Nós temos essa vantagem De poder trabalhar Na Europa toda E é tudo muito pertinho Né? Então Você Você tem um campo Maior Tem um leque Maior Então Eu acho assim Aqui Aqui na Europa Os brasileiros Eles Valorizam muito Quando tem Alguma coisa brasileira Em artista do Brasil Eles compram mesmo Eles enchem Eu vi isso Eu vi Muito carinho Tinha gente que sabia Minha história E eu nem sabia Eu ficava assim É porque Exatamente Até a gente entender Que assim Quando a gente é rainha De bateria da comunidade Não é modéstia Não é Falar assim Ah, é um índio Não é isso É porque Até a gente entender O trabalho que a gente faz Dentro das pessoas Demora um pouco Entendeu? Uma que a gente está acostumado É porque assim Eu estou acostumada Aquele ali Aquele meio portelense Aquela família Que você conhece bem Né Eu amo Beijo A gente vai chegar A gente vai chegar Na portela A gente vai chegar lá A gente não pode também Falar tudo Porque senão Não tem graça Né E aí Quando você vai Para outros lugares As pessoas têm Uma paixão E eu vi Assim Eles são muito fãs Da Pipa E aí eles fazem Vais elogios Tipo Porque ela canta muito Né Eu só ouvia isso Eu ficava assim Ela é maravilhosa Ela canta muito Ela é tipo Diva realmente Né Ela faz um trabalho Assim de samba E o que E como é Levar para você Hoje Né É Que hoje você tem Uma força muito grande Aí o seu nome É bem conhecido Você faz um trabalho Maravilhoso Você defende também Uma escola de samba Uma intérprete De uma escola de samba E como é isso Várias Várias Gente, mas como é que é isso Se fosse uma É um negócio assim Não Eu comecei No carnaval Aqui Da ciência Né De Los Angeles E aí eu comecei E aí depois surgiram Outros carnavais E o carnaval de Geneve Eu fui convidada A fazer Aí eu fui Convidada Para fazer O carnaval Da Alemanha Aí vai de Portugal Aí vem Londres Né E aí Quer dizer E nesses Todos esses Eu sou Intérprete Do carro Né Assim A voz Segunda voz É a segunda voz Ou primeira voz Principal Por exemplo Londres Eu canto Normalmente Eu vou Cantando Com Um Puxador do Brasil A gente Normalmente Puxa Alguém Traz alguém do Brasil Esse ano passado Esse ano passado Bom O Vantui Tem feito Muitos carnavais Com mim em Londres E Esse ano passado Agora Que inclusive A Paraíso Que é a escola Paraíso De Londres Ganhou Foi campeão E eu fui Cantando No carro E O Marquinhos Arte Samba Da Mangueira Veio Participou Com a gente E o Vantui Veio Como sempre Fez também A gente fez um trabalho No Carnaval Lindo A escola foi campeã E a escola Tinha homenageado Inclusive A Mangueira Então O samba Também estava Muito bonito E tal E foi um desfile Incrível É um desfile Muito longo Os desfiles Aqui são longos Não são como O Brasil Você tem realmente Um trajeto Muito grande E você desfila Três, quatro horas E o de Londres Por exemplo São cinco horas De desfile Às vezes seis Dependendo Do projeto Que eles fazem É bastante longo Então assim Você se desgasta Bastante E Seja um preparo Mas A gente faz Com amor A gente A gente faz Com amor E A coisa Flui E no final Quando termina A gente se joga Na cama Dá uma descansada E no outro dia É festa de novo E está tudo certo A gente vai se acostumando E o pessoal Respeita muito Eu acho que as pessoas Estrangeiros Eles gostam muito O Brasil O Brasil é muito Amado Todos eles Não importa Eles gostam Muito Da música Da música brasileira Do samba Do carnaval Eles gostam muito Então é fácil Para a gente também Entrar no coração deles Porque eles têm Essa paixão Esse amor Esse respeito Ao nosso trabalho Isso aí é magnífico Realmente Eu acho que Mesmo com algumas dificuldades Que a gente A gente encontra No Brasil Infelizmente No tempo de hoje Ainda A gente Quando viaja É algo assim Sabe? É maravilhoso Eu tenho noção Que a Ivete Sangalo Mais ou menos Ó Pifa O tempo Vai cair Tá? Temos 46 segundos E aí A gente vai voltar De novo Porque a gente Vai entrar Numa outra parte Né? Eu quero saber Eu quero saber Dessa questão De uma mulher Negra Empoderada Levando O samba A cultura brasileira Para outro país Já estou te perguntando Para você já Entrar nessa toda E aí Quero que você Puxe uma música E aí depois A gente vai falar Um pouquinho Da portela Tá bom Tá bom? Gente, volta Voltem Voltem Por favor, gente Pergunta Por favor Deixa só eu Entendeu? Meu pai fala Que eu estou igual O Faustão Eu pergunto Eu respondo Entendeu? Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto